Tudu tch, dudu tch, dudu tch. Mas é a colinha. É, deixei a colinha aqui. É, eu não posso tomar cerveja. O cara ainda toma o contrário. Após isso aqui eu posso comer. Bom, tá gravando, vamos lá? ó, um, dois, três três? um, dois, três? galera, rolou esse final de semana no XCO, em Val Norte e Short Track Val Norte Andorra e eu trouxe o meu amigão Rafael Tabosa pra gente bater um papo sobre a corrida e passar as informações aí pra vocês quem não assistiu e tal é um bate-papo rápido, nada muito aprofundado beleza? eu tô com a minha colinha colinha não pode faltar, né Tabosa? de jeito nenhum e aqui eu vou passar algumas informações aqui rápidas pra vocês a pista tem 3,8 quilômetros a altitude a altitude total por volta de 1.900 metros é, onde foi a corrida, né? aonde foi a corrida quase 2.000 metros e então altitude é problema lá tá? alguns atletas treinaram altitude outros não treinaram o Avancine foi um caso o Avancine treinou isso ele perdão o Avancine não treinou e os outros atletas treinaram outra coisa importante não sei se você percebeu mas as mulheres elas usaram bikes hardtail na maior parte quem 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 percebeu isso usaram um hardtail e os homens na maioria usaram um full a prova masculina deu 1 hora e 19 minutos e a feminina deu 1 hora e 22 minutos diferença pouca, né? pouca no no short track na sexta-feira os resultados a gente teve o Avancine foi o primeiro colocado no masculino e a Holanda Neff foi a primeira colocada no feminino eu tenho aqui os resultados na cola então o short track no masculino Avancine Nino e Marotti sempre, né? é que é o companheiro do Avancino é no feminino deu Yolanda Neff a Alessandra Keller e a Kate Courtney da Scott companheira do Nino é uma coisa uma coisa interessante no no short track masculino foi que o Avancine ele largou foi pras cabeças e manteve lá já pulou na frente já pulou na frente e não não deu bola foi embora a Yolanda Neff ela sofreu um pouquinho mais tal mas ela conseguiu agora no XCO foi 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 diferente porque a Yolanda Neff ela largou mal ela chegou a estar em vigésima terceira colocação na corrida depois ela veio ganhando posições ganhando posições até até chegar em segunda e a Antertra 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 que ganhou o XCO ela chegou a estar em quinta quinta posição e veio até a primeira posição uma coisa interessante no XCO feminino foi que a Kate Courtney ela largou muito bem foi logo pra cabeça no início e depois ela foi caindo eu acho na minha opinião foi altitude a maioria reclamou da altitude então altitude tempo seco poeira é tudo junto né temperatura é seco e naquela vontade de puxar respirar não vem né e falta ar é assim psicológico mesmo né a temperatura tem que ter psicológico e senão não vai a temperatura também tava 30 graus ou seja muito calor tempo seco muito bom e isso daí fez a diferença pra Kate pra Kate Courtney porque ela largou bem foi pra cabeça fez muita força no início e depois foi caindo de posições e chegou em oitava posição é aí o Landana F foi o contrário foi largou mal ficou lá atrás ficou é andando de boa no início e depois ela foi galgando posições até chegar na segunda colocação foi legal e o Landana F desce pra caramba essa pista é legal porque tem umas partes técnicas a maioria é técnica então e a subida eu como gosto de subida nossa tem umas aí que é top mesmo chique é uma pista bem legal é uma pista que tem uma subidona bem forçada bem difícil e meio rápida por ser bem técnica ela é rápida é rápida é rápida e uma outra coisa uma outra informação sobre essa pista que não tem parte de asfalto é só cascalho é cascalho e um pouco de raiz isso cascalho raiz bem raiz então o chão é ruim o tempo inteiro o chão é ruim tanto é que a maioria usa o pneu mais largo e aí você vê mulherada usando hardtail e no masculino só full na grande maioria foi a corrida bem suportada mesmo foi bem top é o no masculino a gente teve a largada o avancine ele foi logo para as cabeças no início no nível hard o avancine ligou tudo ele ainda está acostumado com a temperatura então é isso aqui já ganha um pouco ou mais ele falou que ele gosta muito de altitude então ele se dá bem nesse tipo de pista com altitude e tal ele foi para as cabeças logo no início e se manteve lá só que foi sofrendo ataque atrás de ataque e o avancine é legal que ele é meio que super herói ele sofre ataque e tal daí ele cai um pouquinho e depois ele ele luta e foi bem isso na corrida bem isso na corrida eu tenho aqui as pontuações as pontuações de como que foi no final no final o ranking fica Nino com 835 pontos tá então o Nino ele ultrapassou o Vanderpoel o Flukker que foi o segundo 755 pontos Vanderpoel que não participou dessa corrida 700 pontos e o avancine 655 eu acho que se o Vanderpoel tivesse nessa corrida ele não participou porque ele tinha que ele pediu uma folga parece então ele não quis participar esse final de semana mas vai participar no próximo domingo então eu acho que fez uma diferença muito grande ele não tá nessa corrida porque ele tá destruindo né tá tá bem focado né tá bem treinado tá muito ele é do ciclo cross também ele dá trabalho pra turma o Mathieu Vanderpoel ele eu acho que ele estaria aí entre esses primeiros colocados entre os três não é não na minha opinião também estaria nos três primeiros colocados aí tranquilamente e essa prova que tem bastante subida cara eu acho que ele destruiria nessa prova seria chique demais se ele tivesse o Nino Schutter ele sofreu com queda logo na primeira volta ele deu uma errada depois ele teve vários outros contratempos teve uma uma curva que ele dividiu com a Vansini com a Vansini eu vi essa ideia então você viu eu vi então ele dividiu com a Vansini e tal a Vansini não deixou ele passar e tal e aí ele teve que desclipar colocar o pezão no chão né então mas mesmo assim a gente vê o quanto que o cara é forte né porque o cara teve contratempos teve quatro ou cinco contratempos mesmo assim foi em busca né foi atrás e foi atrás foi atrás chegou em primeiro sim o Avansini ele tentou se manter na liderança praticamente o tempo inteiro né depois ele sofreu ataque 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 foi começando a ficar cada vez mais difícil sim o pessoal vai guardando né pro final ataque molhando a perna já tava e o por falar nisso você você lembra que o Sink que é o Jack ele chegou a a liderar a corrida um pouco é chegou a liderar a corrida e aí ele ele assim que ele ganhou a liderança ele foi ele abriu tipo uma uma distância grande pra galera e aí ele colocou tanta força tanta força tanta força que depois ele se não me engano acho que na quinta ou quarta volta ele começou a bater no peito no meio da no meio da corrida e aí ele teve parece que arritmia sofreu com arritmia e aí ele teve que parar no no na área de de socorro de enfermagem é e aí ele parou tal pra galera socorrer ele tal daí tomou umas coisinhas lá tal pra pra melhorar e voltou pra corrida só que aí já tinha perdido posições né nessa brincadeira o ficou a briga entre o Avancini o Flukker e o e o Nino Schutter os três os três é os caras vêm forçando né desde o começo vêm forçando uma subida dessa daí ó que a não é essa uma outra que tem que é mais íngreme é é é onde o cara dá o máximo porque junta tudo esses contratempos né tempo seco calor subida o cara sofrendo ataque nessa daí o cara abre o bico mesmo o cara dá o máximo pra escapar ali né nessa subida porque em outro lugar não tem como escapar né porque é muito técnica muito é curto os espaços onde dá pra você fazer outra passagem né cara e é incrível tem que aproveitar na subida mesmo é o que aconteceu com a Yolanda lá né que ela perdeu é Yolanda perdeu na subida né e outra coisa nessa prova ficou nossa foi muito legal que o o Nino umas partes técnicas ele ele não levou tão bem ele não foi tão bem a galera ia descendo tal e ele ia descendo meio que com dificuldade colocou o pé no chão algumas vezes então não sei se ele tava num bom dia na parte técnica né bom dia ele tava porque ele ganhou a corrida mas na parte técnica ele tava apanhando no 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 XCO feminino teve uma atleta que caiu também na frente da Yolanda Neff logo depois de uma curva também aí Yolanda Neff já devia estar já tava ganhando posições aí a atleta caiu bem na frente dela já vai aparecer a subida aí vai aparecer aí ó aí é um ponto bom que dava pra ultrapassar também sim tem vários pontos de ultrapassagem nessa pista na parte de grama aqui tem o Flukker ah lá o Sink tava sendo socorrido tava sendo socorrido aí ficam os três ó depois disso aqui ó aí ele batendo no peito já e subindo já tava subindo olha lá é ele veio muito forte mesmo tava muito forte ele teve que botar muita força pra abrir distância dos outros atletas e legal aquele o Gerard Gerard é Cash Balmer mano como esse cara pedala né meu ele ele geralmente não sei se você percebeu mas ele cai sempre pras últimas posições assim e depois e depois ele vai ganhando posições mano ele terminou em quinto lugar se não me engano quinto lugar muito legal é cada um tem a particularidade né tem um que vai bem na parte técnica outro vai bem já na subida né o Cocuse ele terminou em 37º lugar a Raiza em 59º lugar ela depois deu uma declaração lá pedindo desculpas lá no na rede social por que será eu não entendi também então né mas o importante é participar se ela não teve um bom rendimento cara ela tava lá sim entendeu então não tem nem só que não tem por que pedir desculpa eu não vejo eu não vejo motivo não ela poderia ter ido melhor poderia mas mesmo assim tá lá já tá fazendo muita coisa o Cocuse foi bem 37º e outra só por curiosidade cara eu anotei aqui em algum lugar eu anotei quantos ó atletas masculinos foram 109 109 atletas nossa então 109 atletas o Cocuse terminou em 37º tá bom pra caramba tá bom pra caramba e o Avancini em terceiro em terceiro e no feminino largaram 72 atletas entendeu então pô tá bom e aí você terminou em 59º eu não sei se você já sabe não sei se você sabia mas tem ranking de países tem ranking tem ranking de países nisso daí e pra você ter uma noção fica assim ó Suíça do Nino Schulte e da Yulana F em primeiro depois vem a Itália se não me engano a Itália 4.165 pontos França em terceiro são 3.433 pontos Brasil em quarto em quarto então pô o Brasil tem aí quatro atletas com 3.031 pontos não tá nem muito longe e em quinto lugar a Espanha então pô se a gente for ver quantos atletas espanhóis tem tem um monte tem bastante entendeu e o Brasil tá lá nas cabeças e o país europeu a maioria tem tradição já principalmente a galera da Suíça falando em bicicleta é falando em bicicleta tudo quanto é tipo de corrida de bike os caras são foda já são tradicionais os caras são foda mas é eu não sabia daí eu fui fui dar uma pesquisada tem ranking de países legal pra caramba é outra coisa o Avancine ele chegou a abrir 15 segundos na primeira volta pro pro segundo pelotão pro pelotão de busca ele abriu 15 segundos ou seja ele largou e deu força largou já estourando já estourando já arrebentando daí depois o o o Sink ele ele largou ele não largou tão bem mas largou lá entre os primeiros e depois ele veio buscando tudo a galera aos poucos meu agora imagina só a força que esse cara que o ele é tcheco né que o Sink fez ele passou todos os caras que que estavam na frente dele se não me engano ele tava em quinto ou oitava posição alguma coisa assim ele passou todos os caras e ainda foi buscar os 15 segundos do Avancine do Avancine chegou nos 15 segundos do Avancine passou o Avancine e ainda abriu um um tempão ainda da galera eu eu anotei aqui ele ele abriu acho que 36 segundos caramba então imagina só a força que esse cara fez com altitude tempo seco temperatura meu daí deu o piripaque no cara lá imagina um cara cai duro numa brincadeira dessa e é fácil mesmo né porque depende do dia e o cara força muito assim viu imagina quanto que vai o batimento do cara por mais que seja um cara treinado com academia tem um personal mas mesmo assim dá pico né cara você não sabe dá pico e dá essas paradas assim a força que esse cara fez foi pra destruir é que não tem eu acho que não aparece em nenhum lugar a parte assim de batimentos e watts que eles colocam lá mas se tivesse um um gráfico disso ia ser um negócio fora do padrão é que nem a parte da do Tour de França né pega os caras subindo a gente fala aqui no Brasil ah vou subir ali é puta subidão mas a hora que você compara lá viu é absurdo 3 mil 4 mil só de subida é absurdo é muita coisa parece máquina é e daí esse cara botou a força teve o piripaque a galera que tava vindo atrás bem lá atrás pegou ele tanto que na hora que passaram ele a galera tava até estranhando nossa vai passar muito fácil ele começou indo devagar se ele tentasse manter na posição que ele tava depois que ele deu esse pico só de boa ele ia mantendo ele conseguia fazer uma uma prova bem legal uma constância é não mas ele olha lá essa parte eles tão ultrapassando ele olha lá ele ficando lá atrás então pô o cara começou a colocar uma força muito além muito além é eu falta ar meu falta ar eu assim na minha opinião a atitude dele é assim é suicida vamos dizer assim loucura é porque o cara sabe que vai quebrar né então nós somos os amadores a gente vai numa prova não coloca toda a força no começo né vai guardando vai deixando pro final né agora o cara fazer isso daí já socar eu não sei também se ele tava achando que não fosse dar esse piripaque nele ele ia conseguir manter até chegar no primeiro também é às vezes o cara tá num nível de treino que ele acha que vai aguentar né sim é mas aí pô é altitude e tal treino é uma coisa né aí na prova é outra né junta tudo né é fora que é técnico o lugar técnico é uma corrida top mesmo foi legal mesmo é no feminino a Catherine Catherine Pendrell ela liderou uma parte lá da primeira primeira volta e com a Kate Kourtney atrás dela Kate Kourtney mandando bala daí depois depois conseguiram passar ela daí nessa brincadeira a Anne Terpstra que foi quem ganhou o XCO ela tava em quinto ou seja tava só administrando de boa daí deu uma paulada passou daí no finalzinho a a Yolanda Neff Yolanda Neff ela tava ela tava que tava lá atrás foi passando a galera e aí a Yolanda Neff na última volta atacou a a Anne Terpstra atacou nessa brincadeira ela ela passou e depois perdeu a posição e depois perdeu a posição logo em seguida isso e então pô ela 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 passou conseguiu manter o ritmo conseguiu manter o ritmo daí a Yolanda Neff tentou passar ela e aí depois que ela passou a Yolanda Neff de novo ela começou a abrir cara ela abriu um pouquinho ela abriu e a Yolanda Neff já não conseguia mais mais buscar tanto que ela ganhou com uma certa as duas abriram bem né e aí terminou então a corrida com a Anne Terpstra em primeiro Neff segundo e Belomoyna em terceira posição tá uma 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 informação aí uma curiosidade cara a bike dessa Belomoyna é uma American Eagle azul azul claro é puta que bike da hora né nossa é invocada demais agora que ela começando a vir pra cá né é uma DT Suisse na bike na bike dela é dourada dourada e a bike azul é um destaque né chique demais chique demais chique ai top a bike dela fora que não pesa nada né nossa levíssimo e você não vê você não vê essas bikes aqui quase cara agora começando a vir entendeu é aqui tem umas bikes que é feita assim é conhecida mas é tipo que feita a mão entendeu então é difícil você achar né antigamente quem lembra que era de Titânio uma marca bem conhecida também o Gary Fisher né sim era de Titânio as Aros 26 não achava em nenhum lugar você ia pra fora do Brasil não achava era difícil então até que hoje em dia você não acha é praticamente produção independente né aqueles caras é meio que artesanal artesanal mas olha chique a bike da moça outra coisa eu tava eu tava vendo aqui que a a Katie Kirtnick que botou força no início terminou em oitava posição e ela que tava bem pra caramba e nas provas anteriores mandou bem pra caramba que era mexicana e terminou em oitava posição cara altitude certeza certeza ah teve uma parte legal aí da história que não sei se você lembra o Nino atacando o Flukiker no final na última volta numa subidona ele atacou acho que a maior subida né do circuito ele atacou cara ele atacou o Flukiker olhou o cara assim falou não, não, não botou mais força e não deixou o Nino embora daí o Nino ainda atacou acho que umas duas vezes ele não deixou daí só no finalzinho lá perto da ponte lá perto da rampa que o Nino botou força ali atacou e aí ele não conseguiu responder e ganhou ali e escapava mas cara esses esses ataques assim pré-ataque vamos dizer o cara dá uma atacada pra ver se o outro tá esperto e tem força pra cortar o ataque desse que vem na outra posição então ele dá uma atacada pra ver como que tá a força do cara na frente se dá pra ele atacar e manter isso aí é treino também o cara fica só esperando o ataque de quem tá atrás e se tá bem descansado tá bem é pra sentir como que o outro cara tá isso é ele vai ele vai atacando pra sentir como que o cara tá e às vezes ele ganha posição fácil se ele estiver bem ele já tá abrindo distância já vai indo embora consegue manter consegue manter apesar de que nesse nível aí dos caras assim os caras conseguem por exemplo você viu que o Avancini sofreu ataques aí umas par de vezes bastante e mesmo assim era incrível tinha uma hora que você via que o Avancini sumia da tela aí de repente na outra câmera assim o Avancini já tava colando já era tipo aquele super herói tipo Rambo assim sabe leva um tiro e tal dali a pouco já tá lutando de novo muito da hora o cara dá aquela respirada né fala bom continuar e esperar mais um ataque e você vê que a torcida tinha bastante galera você vê que no vídeo na corrida galera tudo gritando Nino 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 e meu você não via assim torcida pros outros ciclistas você via cara da equipe do Avancini falando vai Avancini vai Avança então meu deve ser muito difícil você tá num lugar todo mundo torcendo pra aquele cara que é seu adversário que você já não gosta muito e todo mundo torcendo pra ele e tal e tudo tá bem depende até às vezes te dá mais energia né cara você fala não só de raiva deixa você fazer o pessoal embolir o que tão gritando aí toma é verdade e é bom cara isso daí é verdade então às vezes isso daí motiva o cara né ah tão torcendo pro cara agora que eu vou mostrar mesmo é porque o Nino sabe que tem a torcida então ele pode até vamos dizer assim naquele momento se consagrar né a turma tá torcendo eu sou fodão mas aí chega o Avancini não vamos fazer a turma pra calar a boca já dá na cabeça já dá na cabeça nos caras é legal pra caramba isso aí se eu estivesse lá eu ia ter esse pensamento viu todo mundo gritando Júlio Júlio eu falo não vou dar na cabeça do Júlio vou arrebentar vou arrebentar vou arrebentar esse cara aí é agora mesmo que eu vou arrebentar passar ele e deixar comer poeira né o Avancini os resultados do Avancini na sexta-feira largou bem foi pra cabeça logo de início é sofreu ataques e respondeu aos ataques muito bem mostrou que tá forte pra caramba chegou em primeiro na no domingo no XCO ele foi pra cabeça logo de início é recebeu recebeu os ataques respondeu aí chegou uma hora que ele já não conseguia responder tanto a altura mas ele se mantinha entre os primeiros colocados sempre entre os cinco primeiros colocados no mínimo então o Avancini mostrou que tá tá voando tá voando tá meio treinado e outra das partes técnicas cara ele ele não tirava o pé ele ia descia fazia a parte dele certinho cara foi muito legal tá certo que é uma puta de uma bike né a Scalpel mas olha o cara na parte técnica tava voando fazia as curvas a milhão é confiança né confiança o cara tem confiança no treino na bike no material no pneu tem que ter um pneu bom né pra agarrar é porque é cascalho cascalho então pega confiança e daí o cara assim ele sabe que o que tem na mão pode socar que não tem problema entendeu então acaba isso daí é conhecer o próprio equipamento isso é acaba dando força pra ele né ele fala não só botar a perna porque o resto você já tem entendeu vou colocar uma paçoquinha aqui tá gravando questão do pneu pneu será que eles usam aí pneu é tudo então cada equipe tem o seu pneu mas a maioria das equipes usa uma marca eu sei eu sei que a Scott a Scott tá usando a Scott tá usando 2.4 porque tem um protótipo de roda novo uma roda mais larga então eles estão usando um pneu mais largo então deve ser tudo 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 isso não chega a ficar tão largo assim né e pra esse tipo de pista tem que ser largo assim 2.4 pra agarrar bem né agarra então tem que agarrar bem porque muita raiz e muito cascalho isso e não é uma pista rápida né não quando é pista rápida acho que só olha a inclinação meu tava falando lá que aqui é a parte acho que mais rápida que tem né subia até lá na parte de cima onde tem um um arco de cinza né de uma propaganda aqui ó aqui ó aqui era o topo já da subida sim essa subida aí pelo jeito é tensa hein galera subia a informação que tinha é que a equipe Scott tava usando 36 dentes na coroa da frente 36 dentes cara então geralmente geralmente o Nino usa 38 dentes então deixou 36 o cara já sabia que ia ser pesado as subidas né e no feminino em média era tudo 32 32 dentes caramba você vê é outra outra pegada outra pegada é não é morro né é subida e lá fora é bem é tradicional isso daí né aí aí é uma estação de esqui sim é né então estação de esqui e tal que eles fazem uma pista de uma pista de xc e tal bem legal semana que vem tem mais outra corrida vamos ver o que vai dar você vai ser bom né é a gente torce né os brasileiros domingo sexta-feira já tem o short track domingo corrida é agora vamos torcer aí para os brasileiros e finalizando finalizar esse vídeo aqui bate-papo esse bate-papo rápido é a gente não aprofundou muito tal só falando aí o que a gente sentiu da corrida o que a gente lembrava tal eu trouxe uma colinha mas era só para só para apoio é válido né é uma colinha uma colinha sempre e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tal se gostou deixa um like comenta comenta é se a gente errou alguma coisa coloca aí corrija aí porque a gente não é não somos os donos da verdade não somos expertos somos amadores somos amadores é a gente está um dia a gente chega lá mas é lá no circuito é só no circuito no máximo mas a gente fez um bate-papo aqui só para para vocês verem aí como que foi a corrida e tal e aos poucos a gente vai melhorando isso daqui essa ideia vai colocando mais gente aqui para conversar com a gente e tal e espero que tenham gostado galera e a gente se vê nos próximos vídeos vou finalizar falando que a gente eu ia de bike elétrica meu Deus do céu obrigado por terem aproveitado aí por terem visto obrigado todo mundo peda lá até a próxima nada de mimimi a gente vai as ideias o cara tem problema na cabineira até a próxima Obrigado.